Olha o Grêmio com o Everton, escapuleu o Everton para o Fernandinho. O Fernandinho pode jogar com o Miller Bolanhos, é o que faz. Pelo meio, vai arriscar o Bolanhos, na trave, gol! Gol do Grêmio! Miller Bolanhos abriu e ele meteu a pancada, a bola bateu na trave e matou o goleiro Giovani. Ele era o lampejo de criatividade, como disse o Maurício, o chute do Bolanhos na trave e estufa a rede. O goleiro Giovani, o Grêmio abre o marcador aqui no verão, no final do primeiro tempo. Miller Bolanhos faz Maurício, Grêmio 1, Cruzeiro 0.